A Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo apresenta Momentos com Deus Com Rodrigo Bittencourt Graças e paz da parte de Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos aqui na sacada de um dos prédios, de um dos edifícios do Acampamento Paraíso Onde está acontecendo o retiro espiritual de Carnaval Neste momento estamos no intervalo entre uma ministração e outra Estamos é claro no período do Carnaval e começando o nosso programa Para você, para você ser abençoado, para você ser abençoada Hoje nós vamos conversar com alguns retirantes, vamos ser também louvores, administração da Palavra de Deus Um programa muito abençoado para você Bem-vindo a mais um Momentos com Deus na presença do Senhor No retiro espiritual de Carnaval da Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo A gente vai conversar agora com o jovem Fernando, retirante, está aqui com a gente no Acampamento Paraíso Fernando, seu primeiro retiro? Não, eu já tive a oportunidade de estar em dois, mas um certo tempo atrás Tem uns dez anos que eu vim e esse é o meu terceiro retiro Esse tema do retiro, falar sobre o tabernáculo, sobre essa construção que Deus orientou a Moisés para fazer no deserto Para o povo adorar a Deus, tem edificado a sua vida? Cara, eu achei muito interessante É uma palavra que a gente até então já tinha ouvido falar, até algumas pregações Mas o interessante disso tudo e que marcou muito a minha vida é o quanto a gente aprende a colocar isso na nossa vida Como é que a gente consegue aplicar isso na nossa vida e à medida que as administrações vão sendo pregadas A gente consegue perceber o quanto aquilo se encaixa na nossa vida E isso tem mexido muito comigo, falado muito no meu coração nessas administrações Está valendo a pena? Pô, demais, muita pena Recebemos agora o evangelista Guilherme Azevedo, líder do Ministério Jovem da Assembleia de Deus Central Um dos responsáveis pela organização do retiro Guilherme, marcando história, um retiro com certeza único Em que jovens têm sido impactados pela presença de Deus, pela graça de Deus Tem sido bênção Tem sido muita bênção, Rodrigo E como eu falei aqui, eu já venho em retiro há 12, quase 15 anos, eu acho E a cada dia Deus surpreende mais a gente O que Deus tem feito nesses dias aqui É coisa que a gente não espera A gente vem com as nossas expectativas Mas Deus sempre surpreende a gente, sempre faz além do que a gente espera Além do que a gente pede E isso pra gente é cada vez melhor Pra quem organiza, pra quem trabalha Porque a gente sabe que um retiro como esse é um evento Que tem detalhes, tem toda uma produção Pra quem organiza, vê os resultados, os jovens na presença do Senhor É uma coisa recompensadora, gratificante? É, tudo que a gente lida com o ser humano é complicado Mas aí a gente vê o que Deus faz na vida desses jovens E aí não podia existir recompensa melhor Porque dá trabalho, são meses de preparação E quando a gente chega aqui e vê o mover de Deus Ver Deus falando com os jovens Ver Deus usando os jovens pra pregar lá na frente Jovens se derramando na presença do Senhor Chorando Não existe recompensa maior do que essa A gente vê que Deus tá fazendo o que Ele quer fazer Pra você que tá com a gente A gente vai acompanhar agora um momento de louvor Aqui no Retiro Espiritual de Carnaval A equipe de jovens se preparando A adorar o Senhor Daqui a pouquinho uma nova administração da Palavra de Deus Um clima espiritual muito agradável Deus se manifestando presente neste lugar Vamos continuar na presença do Senhor E acompanhando o nosso programa no nosso Retiro Eu já sei hoje, não tenho razão Mas eu não quero ser tão nacional O Espírito Santo pode se achetar E fazer morada E fazer morada O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te prede Que Deus mais querido se é aqui Espanha aqui com as fraquezas De um motivo da tua grandeza O que se deu, o coração sente Como responde, vinha o amarelo Escuta agora esse coração Seja Senhor, se não tem com a mão Mas eu não quero ser tão racional Significação que pode me achar E fazer uma data O que fazer uma data Sem ver o coração Ora, o que? O meu coração é o teu lugar Mas agora, eu te conto Junto te salva Por aqui, o meu coração é o teu lugar Pra você morar Vem, venha, vai fazer uma data Vem, venha, Vem, venha, Vem, venha O coração é o teu nome Até, vem, venha, Vem, venha Vem, venha, Vem!! Para você morar Espírito Santo Para mim Meu coração É o meu lugar Nossa morada Eu te convido A nunca mais me deixar Nossa morada É o seu lugar Nossa morada É o seu lugar Nossa morada É o seu lugar O meu coração É o meu lugar Nossa morada Eu te convido A nunca mais me deixar Nossa morada É o seu lugar 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 Eu te convido A nunca mais me deixar Nossa morada É o seu lugar É o seu lugar É o seu lugar É o seu lugar Eu te convido É o seu lugar É o seu lugar É o seu lugar É o seu lugar Eu te convido Legal demais, recebo agora o presbítero Renildo, próximo ministrante aqui no nosso retiro espiritual, dentro de alguns minutos, vai ministrar a palavra do Senhor, e tem um tema muito especial, que é falar sobre mais um objeto do tabernáculo, que é o candelabro, ou candeeiro, ou castiçal. Presbítero, eu sei que Deus já tem colocado a palavra no seu coração, já tem estudado, já tem se preparado, mas dá aquela ansiedade dentro, faltando aí poucos minutos para ministrar? Com certeza, a minha alma está trêmula, meu corpo está trêmulo, mas eu costumo brincar que a gente treme, mas a gente não corre, porque Deus quer acender a sua igreja, e o candelabro é uma peça fundamental, que demonstra a igreja, que Deus quer manter a sua igreja acesa, então nós não somos nada, mas estamos aqui como canal, quando você reconhece que você é canal, Deus simplesmente passa por você a mensagem que tem que ser passada. A gente pode comparar uma ministração no retiro como essa, como uma preparação, como um atleta que vai competir, por exemplo, esse ano a gente tem a Olimpíada, já estão se preparando, treinando e tudo mais, e ministrar é uma preparação também? Com certeza, a primeira preparação é na nossa alma, né? Deus ministra primeiro na nossa alma, para depois ministrar a igreja, e a minha alma está tomada pelo Espírito de Deus, eu fico preocupado se eu vou conseguir passar o que Deus botou no meu coração, porque quando você fala de Deus, das coisas de Deus, é diferente demais, de algo material, né? O atleta ele se prepara fisicamente, a gente se prepara espiritualmente, e mesmo você se preparando espiritualmente, você descobre uma coisa, você não sabe de nada, nada você sabe, e é 100% dependente do Espírito Santo, que ele injete em nós, né? Injete em mim, injete nesse jovem, a graça, a unção dele, para fazermos ficar ciosos e ardentes no Senhor. Vai ser benção, daqui a pouco a gente vai conferir um trecho da ministração da Palavra de Deus com o presbítero Renildo, no nosso retiro espiritual. Deus fala, Deus fala, aí nós ficamos analisando as palavras, ó, falou essa palavra errado, ó, repetiu essa palavra, ó isso, mas Deus nos chamou para ser amêndoa, na sua igreja, no seu candelabro, e recebi o azeite, e acordava-se com o fogo de Deus. Eu aprendo, que só o fogo de Deus na minha vida, é suficiente, para me despertar do inverno espiritual que eu estou. Aí você vai me perguntar, assim, Renildo, será que eu vou acordar que nem um urso? com fome, pode até acordar como um urso com fome, mas não vai dormir mais como um urso, porque Deus vai transformar o urso em leão, para comer dele, para entender sobre ele, para ficar atento sobre ele. Se o irmão estiver dormindo do lado assim, dá um catuque assim, porque eu sei que está todo mundo cansado assim, dá um catuque assim, ei irmão, ei, 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 mas você não perca, não perca, não perca o trem da bênção. Interessante irmão, agora eu quero entrar aqui, num dos pontos centrais que Deus mexeu comigo nesse estudo, que nós vamos falar sobre a manutenção do candelabro. Você tem um carro, você tem uma bicicleta, tem que ter manutenção no trem? Sim ou não? Só para interagir comigo, porque aqui vocês estão quase dormindo. Já viu aquela pessoa que fica quebrada no meio do caminho? Sempre? Um carro? Normalmente ela não tem, não dá manutenção no seu veículo. E o candelabro, tinha que ter manutenção. todos os dias. Olha o que que diz. Êxodo 30, versículo 7 e 8. E Arão, sobre ele queimará incenso. Aí vai falar sobre a parte de outro irmão que vai queimar, falar sobre a vontade do incenso. Mas antes de queimar incenso, aí a Bíblia vem falando, quando puser em ordem, a lâmpada, queimará incenso. Olha, colocar a lâmpada em ordem. Aí continua, Levítico 24, 2 a 4. Ordena aos filhos de Arão, que traga azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para manter a lâmpada acesa. E quando eu meditava nessa palavra, Deus falava na minha alma assim, é preciso ter manutenção. É preciso manter o fogo aceso. É preciso realmente acordar e saber o seguinte, olha, se eu pego 7 horas no trabalho, eu vou gastar X horas, eu tenho que levantar um pouco mais cedo, eu tenho que ter comunhão com Deus. Eu tenho que ter o meu devocional com Deus. E algo que me chamou a atenção nesse retiro no meu quarto foi isso. E hoje foi diferente. Hoje o povo orou no quarto. Manutenção, irmão. Você vai enfrentar o pecado, você vai enfrentar a carne, vai enfrentar tudo. as tentações. Aí não dá manutenção. Aí não tem manutenção. Vai levando. Deixa a vida me levar. Não é assim, irmão. A nossa vida não é mais nossa. A palavra de Deus diz que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. E Levítico 24, de 2 a 4, ele usa três vezes a palavra continuamente. E Arão porá em ordem perante o Senhor, Continuamente. Continuamente. Porá em ordem ao Senhor, a lâmpada perante o Senhor, Continuamente. Manter as lâmpadas acesas, Continuamente. Mas eu recebi lá no retiro lá, que eu caí com as quatro rodinhas e para cima assim, rapaz, foi uma choradeira, eu senti leve. Irmão, é continuamente. Todos os dias pegava-se maná. Todos os dias comia-se maná. E não podia guardar para o outro dia. Existem pessoas que vivem do passado, como eu estava falando. Eu fiz, eu aconteci, eu recebi, etc. Mas não está tendo a manutenção da lâmpada. E o que precisa ser cortado de você? Que o Espírito Santo corte. Que você deixe Ele cortar. Mas que você viva com excelência, diante dEle, com a luz acesa. Porque nós somos igreja. Igreja não vive sem a luz. Igreja não vive sem azeite. Gente, se nós nos reunimos aqui, e não tiver a lâmpada acesa, se o Espírito Santo, por excelência, não cortar de nós, aquilo que precisa ser cortado. Nós vamos ser qualquer coisa. Menos igreja. Ah, eu pertenço a uma organização. Eu vou lá, jogo bola. Eu brinco, me reúno lá, tomo um cafezinho. Blá, blá, blá. Menos igreja. Menos igreja. E o que chama a atenção, que o Espírito Santo, Jesus falou assim, Mateus 12, 20. Isaías já havia profetizado. Jesus disse assim, não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, até que se faça triunfar o seu juízo. Você acha que Deus quer te apagar? De maneira nenhuma. Essa, esse tipo de espivitador, que era parecido com uma tesoura, com esse comportamento, com esse quadradinho aqui, mostra que Deus é limpo. Cortava-se a sujeira, não sujava o ambiente, porque caía dentro desse quadradinho, e a tesoura, ela tinha uma ponta, para baixo. Uma ponta encurvada, que precisasse desentupir alguma coisa, desentupia. Sabe o que eu pensei sobre isso, Jesus? Desentope. Ai, desentope o que está entupido em mim. O que está entupido em você? Existem muitas coisas, que estão entupidas em nós. E o que chama a atenção também, é que Levítico 27, 20, diz assim, Tu, pois, ordenará, é uma ordem, por favor, coloca a sua lâmpada, em ordem, por favor, coloca aí, é uma ordem, e não é minha, é uma ordem de Deus, Tu, pois, ordenará, aos filhos de Israel, que traga azeite puro, de oliveira batido, para o candeeiro, e se fazer arder, arder, as lâmpadas, continuamente, arder, será que nós estamos ardendo? Será que nós estamos queimando? Porque uma da, da característica do, do candelabro, era consumir o azeite, mas consumir mesmo, e o azeite é símbolo do Espírito Santo, será que nessa manhã, nós como candeeiro de Deus, ou como lâmpada, ou como cartiçal, será que realmente nós estamos querendo, é consumir o Espírito Santo? Fazer arder mesmo, de tal forma, que tipo assim, vai lá almoçar, vai você, não estou nem com fome, eu quero estar aqui, sei lá, eu estou sentindo algo diferente, e não é emoção, é a minha lâmpada ardendo, é o fogo ardendo, eu quero consumir, esse azeite que é o Espírito Santo, palavra nunca falta, azeite nunca falta, comida nunca falta, mas eu gosto de ver adolescente comendo, bichinho bom para comer adolescente, aí mãe, bota lá mãe, bota, aí bota, mais mãe, mais mãe, nós temos que ser assim, diante do Espírito Santo, bota mais, mais, eu estou com fome, bota mais, bota mais, bota mais, eu estou com fome, eu preciso arder de verdade, eu preciso sentir, que isso daí não é a fantasia, não é a teoria, mas que é algo real, eu posso sentir também, a gente conversa agora com a irmã Juliane, faz parte da organização aqui do nosso retiro espiritual, Juliane, tem sido benção. Graças a Deus, é muito especial, a gente ver tantos jovens, lotação máxima no retiro, graças a Deus por isso, ver 220 alguns jovens, está escolhendo estar aqui, para receber mais de Deus, ao invés de estar lá fora, nesse mundo que nesse momento, está passando por tantas complicações, por tantos momentos difíceis, então, é muito especial, a gente poder estar aqui, poder participar disso tudo, está correndo atrás, porque é uma loucura, realmente é cansativo, mas o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estado conosco, em cada administração, a gente pode ver realmente isso, que o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco, Ele nos honra, e é isso que a gente veio aqui, para receber mais de Deus, para estar mais pertinho, nos guardar, nesse momento tão complicado, que a gente vive lá fora, que realmente a gente possa sair daqui, cheio do Espírito Santo, levando essa luz lá para fora, que a gente possa realmente, estar carregando tudo isso, no nosso coração, porque eu tenho certeza, que é só o começo, de um ano maravilhoso, para todo mundo. Começamos agora com o Keifer, um dos jovens, músico também, ajudando aqui no retiro, Keifer, o que tem representado, esse retiro para você? Olha, assim, é difícil você usar uma palavra, para dizer o que esse retiro representa, porque, quando a gente entra nesse lugar, a gente vive coisas novas de Deus, a gente realmente, percebe uma presença de Deus, abundante no lugar, e a gente tem umas experiências, assim, que deixam a gente, assim, encantados com a natureza de Deus. Vale a pena? Vale a pena, com certeza. Para você que acha que o retiro, é só para as pessoas de Nova Friburgo, você está enganado, nós temos representantes, das nossas congregações, espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro, e também pela cidade de Juiz de Fora, ali em Minas Gerais, também aqui com a gente, a Júlia e o Tales, Júlia lá de Trajando de Moraes, como você tem percebido o retiro, o que você tem recebido de Deus aqui? O retiro sempre é muito bom, para renovar as nossas energias, restaurar a nossa comunhão com Deus, é o quarto retiro que eu participo, é o segundo de carnaval, e cada vez que a gente vem, é algo surpreendente, é sempre novo, e é renovo, é novo e renovo, então cada vez que a gente vem, a gente vem com a expectativa de melhorar, de se aproximar mais de Deus, e é isso que tem acontecido, a cada ministração a gente aprende mais, a gente tem a chance de se ligar realmente com Deus, e de se achegar a Ele. Agora Tales, o clima, a atmosfera espiritual desse acampamento, do salão, onde os coisas têm acontecido, tem sido marcante? Tem sim, quando você começa a observar, as pessoas se aproximando de Deus, as pessoas se entregando a Deus verdadeiramente, e querendo ou não, quando eu começo a observar, eu sou muito de pensar em família, e quando eu começo a observar, porque tem pessoas ali, que nascem em berços evangélicos, e quando vem um pai, abraçando o filho, chorando, aquela comunhão, aquele negócio familiar, aquilo é muito lindo, e quando por exemplo, eu venho, que não sou de uma família evangélica, mas eu venho ali, eu me sinto unido, junto com a família, aquele povo todo, adorando a Deus. Vale a pena participar? Com certeza, vale muito a pena, e quando abrir a descrição do próximo, já quero deixar minha vaga garantida. Amém, Deus abençoe. Muito bem, a gente vai terminar o nosso programa, Momentos com Deus, estamos aqui no Acampamento Paraíso, no Retiro Espiritual de Carnaval, a parte da manhã deste dia, terminou agora, com a ministração da Palavra de Deus, os louvores, o pessoal está descendo, vai se organizar, para ser servido um almoço, eu quero agradecer o seu carinho, agradecer a sua audiência, você que esteve com a gente, nos abençoando, e também sendo abençoado, através da palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A gente vai encerrar o nosso programa, mostrando para você, um videoclipe, com imagens, com fotografias, do nosso Retiro Espiritual de Carnaval, que foi uma bênção, impactou aos jovens, aos irmãos que estiveram presentes, aqui no Acampamento Paraíso, e eu tenho certeza, também, marcou a sua vida. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, e até o nosso próximo Momento com Deus. e até o nosso próximo Momento. A Tua Graça faz dançar, por toda a terra, te exalta, dançaremos grátis, por quê? A Tua Glória faz cantar, por toda a terra, te exalta, e até o nosso próximo Momento. A Tua Graça faz dançar, é o transportar, é o transportar, por todos perdoar, por te conhecer, e até o nosso próximo Momento. Não podemos nos calar, por quê? A Tua Graça faz dançar, e até o nosso próximo Momento. A Tua Graça faz dançar, e até o nosso próximo Momento. A Tua Graça faz dançar, A Tua Graça faz dançar, ou seja, por toda a terra, A lua faz dançar Por toda a terra se exalta Dançaremos E a luz Por teu amor A lua faz cantar Por toda a terra Senhor, cantaremos Glórias a ti, Senhor Quero transportar Por tu perdoar Vou te conhecer Vamos lá e cantar Ixi E seremos a geração que canta e que celebra Tudo pode A tua glória, oh Deus Eu sou livre Jesus me entregou Eu sou livre Livre pra dançar 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 Oh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL